Eu queria saber como é que foi pra você, como a gente conversou no aniversário, sentir essa atmosfera da torcida, imagino que em dia de jogo vocês estejam muito concentrados, às vezes não conseguem aproveitar, e eu acho que é um pouquinho mais tranquilo, consigo interagir, ter viola, brincadeiras. Então como foi sentir essa atmosfera e como que isso influencia pro segundo-feira? É importante vocês comparem em casa pra continuar mantendo esses sete pontos aí no qual mesmo? Cara, é importantíssima a presença da torcida, acho que é um momento do ano que os campeonatos estão afunilando, o Campeonato Brasileiro tá afunilando, e a presença da torcida foi muito importante pra gente. Hoje no treinamento a gente pôde treinar bastante, na parte final ali a gente pôde fazer uma brincadeira, a gente pôde ali descontrair um pouco a torcida, e cara, muito importante essa união, e acredito que o apoio da torcida nos jogos em casa vai ser muito importante pra nós. Você falou sobre essa descontração no fim do treino, e essa foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de assistir um treino no Bruno Live. Queria saber se é esse o clima normalmente, se hoje foi uma síntese do que realmente acontece no dia a dia, e a torcida também gritou, né, o melhor goleiro do Brasil, algo que acontece seguidamente, se você foi mais uma vez convocado, queria que você falasse sobre o que sentiu, e se bateu a sua cabeça em relação a isso, depois de toda a sua apresentação. Ah, com certeza, é um orgulho muito grande ser convocado pra seleção brasileira, poder representar o Botafogo na seleção brasileira, é um orgulho muito grande, uma honra muito grande. Na questão do treino, os treinos são muito intensos, a gente tem trabalhado bastante, desde sempre, né, a gente trabalha bastante, e acredito que realmente é isso, assim, o treinamento que a gente fez hoje, principalmente a parte inicial, que foi, a gente trabalhou realmente parte de finalização, de três pra dois, que a gente tem feito bastante, e é isso, continuar trabalhando. Fer, bom dia. Queria saber de você, o que fazer agora, né, o Botafogo ganha três derrotas no Brasileirão, e a torcida veio pra apoiar, veio pra incentivar vocês, o que precisa ser feito agora em campo, pra tirar essa na fase e voltar à fase de vitórias, né? Vocês estavam 17 jogos, vindo sem vida. Cara, como eu sempre vim falando, né, cara, a gente tem que buscar sempre o equilíbrio, desde o começo do ano, a gente tem consciência que a gente vai oscilar durante o ano, que nem sempre os resultados vão vir a nosso favor, a gente veio de uma sequência muito boa de 17 jogos, e a gente sofreu o clássico, uma derrota no clássico, e dois jogos fora de casa, difíceis, que a gente acabou não pontuando, mas a gente tem que manter o equilíbrio, tem que manter a serenidade, fazer um jogo equilibrado na segunda e buscar os três pontos. De ambiente, assim, talvez, talvez não, esse é o momento mais instável do Botafogo na temporada, né, de três derrotas consecutivas, e também é o primeiro treino aberto do ano. Olhando assim, parece que é algo muito bem direcionado até por clima, por ambiente. Você sente algo assim? É um grupo muito unido, a gente sabe, mas a gente sabe como as coisas funcionam no futebol, de chegar à terceira derrota consecutiva, e talvez ter a torcida nesse momento para mudar um pouco esse caminho, para trazer o clima a um ambiente diferente. Teve um pouco, você sente um pouco essa diferença, a união das duas coisas? Cara, eu acredito que a torcida tem sido maravilhosa com a gente durante o ano. A gente teve um período no Carioca que a gente oscilou bastante, e a partir dali, a união do Botafogo como grupo de jogadores, como comissão, staff, diretoria e torcida, se uniu bastante, assim. E acredito que, cara, a gente precisa buscar esse equilíbrio, buscar fazer um jogo equilibrado na segunda-feira, continuar trabalhando, porque os resultados, assim, a gente veio de uma sequência de 17 jogos sem derrota, e quando a gente sofre algumas derrotas consecutivas, a gente tem que ter a capacidade de entender que nem tudo está certo, nem tudo está errado, porque há muita coisa para a gente melhorar, né? Então, acredito que é isso, buscar o equilíbrio sempre, e fazer um jogo bom na segunda-feira. Boa tarde, Té. Tudo bem? Falando sobre o próprio adversário sobre o Goiás, o Botafogo vem com uma sequência de um adversário mais forte, talvez, no sentido do elenco, ou pelo menos de posicionamento da tabela. O Flamengo, depois do Atlético de Janeiro, o Goiás trabalhando por uma outra circunstância na tabela, o Goiás está na parte de baixo. É mais fácil nesse momento o Botafogo precisa recuperar resultado, pegar um adversário que está em uma zona perigosa, ou seria mais fácil pegar alguém no meio de tabela? Como você vê o Goiás como um adversário para esse momento? Cara, o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil, principalmente nesse momento que o Campeonato está funilando, todos os times têm a sua luta. O Goiás é uma equipe muito organizada, uma equipe que tem muitas qualidades, e a gente tem que entrar muito concentrado para fazer um jogo equilibrado e buscar o resultado. Muito bem, muita gente falava com o Botafogo nessa fase de jogos perdidos, é do bloco de jogos mais difíceis, né? Vocês também consideravam isso, que agora poderia ser um momento de oscilação, porque me diz que 17 jogos sem perder, qualquer equipe fosse pegar esse número. Como é que vocês veem esse período que o Botafogo está passando, e vocês estão projetando também um período mais à frente? Cara, como eu disse, o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. A gente sabia que esses dois jogos fora de casa, principalmente, é realmente difícil jogar fora de casa no campeonato, e a gente sempre teve a cabeça de manter a tranquilidade, manter a serenidade, porque os resultados nem sempre viriam a nosso favor. Como você disse, a gente veio de uma sequência muito boa de 17 jogos sem perder, mas a gente sabia que em algum momento a gente iria sofrer derrotas, e o importante é manter a cabeça no lugar e seguir trabalhando. Pé, o Botafogo em alguns momentos no campeonato jogou antes de todo mundo. Hoje o Botafogo tem feito o final das rodadas. Isso bota mais pressão em cima da linha, por causa dos outros resultados? Cara, acredito que é indiferente. A gente está muito focado em olhar para os nossos processos, para olhar para o nosso trabalho, para os jogos que a gente tem que fazer, para analisar os adversários que a gente tem enfrentado. Então acredito que isso é indiferente. Isso é uma coisa para ser pensada no pós-jogo ou depois do jogo, mas isso não é uma coisa que afeta a gente, não. Eu só queria pedir para você falar de dois momentos específicos de entrega, já que você falou que no final tem um momento de descontração. Eu vi você, foi um dos que chutou a bola ali para o segurança, que a galera caiu em cima dele brincando, queria que você comentasse também. E da luva que você deu para uma torcedora que estava lá com o cartagno para você? É, eu vi a menina com o cartagno, eu pedi para o Marcão entregar para ela. É muito legal esse carinho, principalmente das crianças, né? A gente está vendo muita criança no estádio do Botafogo, isso é muito legal, muito legal para a gente. E dessa coisa, pô, foi uma brincadeira. Depois a gente viu que ele foi até bater pênalti de plástico, foi no gol. Pô, que isso. Falaram que nem você pegava, hein? Pô, foi na trave, foi na trave e gol. Foi, chutou isso, chutou bem, chutou bem. E é, foi um momento de descontração, de final de treino. Foi legal para caramba, a torcida comemorou com ele, cantou a música para ele. Foi legal para caramba. Obrigado, Bé. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, gente.